Não quero mais saber o que eles vão dizer Sobre o que eu vou fazer ou sobre o que eu não vou ser Caminho é longo, eu sei que eu vou fazer valer Cada segundo que eu passo sem dizer porquê Eu vou pular mais alto, aonde eu possa ver Além do olhar que me deixou aqui São tantos desencontros, são tantas coisas Minhas gotas, formando a identidade que eu sempre sonhei pra mim Sem saber o que vai ser Sem saber o que vai ser Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder, tanto faz, não me importa Eu quero é mais ser quem eu sou Eu quero é mais ser quem eu sou